Já pelo campeonato brasileiro da série A2 de futebol feminino, o VF4 acabou perdendo para o Remo no Almeidão e se complicou na tabela. O jogo foi na tarde deste domingo no estádio Almeidão. Briga direta das duas equipes para fugirem da zona do rebaixamento. Ainda no início da partida, o Remo marcou com a Ani. O VF4 empatou com a Raiza. O resultado manteria as Panteras fora do Z2. Porém, Mari fez o segundo das Leoas e terminou assim. VF4-1, Remo-2. Com esse resultado, as Panteras estão na zona de rebaixamento, na sétima colocação e seis pontos ganhos. Na última rodada, as Panteras vão enfrentar o esporte fora de casa e precisam vencer para sonhar em permanecer na série A2 do brasileiro.